Trabalha para receber de volta o Clayton, canto da grande área, Marcos Aurélio para fazer a jeito, batida e o gol do Belo! Gol do Botafogo! Linda jogada pela esquerda do jogador, camisa sete Clayton, no canto da grande área ele viu entrando Marcos Aurélio, dominou, fez a finta, teve paciência e bateu de pé direito na saída do César Tanaka. Abre o marcador aqui no estádio Cornélio de Barros Muniz, o nosso Salgueirão, Marcos Aurélio, camisa número 10 para o Botafogo, 1 para o Botafogo, 0 para o time do Salgueiro Bruno. A dúvida virou certeza, que golaço da equipe do Botafogo, o Clayton fez o que quis no lado esquerdo, chamou para avançar toda a defensiva do Salgueiro e na boa, legal, solitário surfista o Marcos Aurélio. No ano que vem, velocidade, Ronieri na bola, já fez o levantamento em profundidade, lá para a esquerda do campo, recebeu o Dico dentro da área, passou Marcos Aurélio, a bola fez chicada para ele, atenção vai nascer o gol, agora chicada bateu! Gol! É do Botafogo! Marcos Aurélio, o cracaço de bola, camisa número 10, uma jogada em velocidade do time do Botafogo, levantamento de bola dentro da área, esse baixinho craque de bola que você vê no seu vídeo, Mandando a bola para o fundo do gol, vamos rever o lance, boa jogada no time do Botafogo, tocada de bola para o jogador Marcos Aurélio, bateu de direita, um golaço do time do Botafogo, revendo o lance aí Marcos Aurélio, é o nome da fera, mandando a bola para o fundo do gol! Marcos Aurélio, aberto o marcador aqui na Arena Batistão, Marcos Aurélio faz o primeiro gol do time do Botafogo, o Botafogo agora tem um time do Sergipe, não tem nada, num gol realmente muito bonito do Marcos Aurélio. Colocado, o Botafogo é o quinto, mas hoje a equipe se precisa de um triunfo, a batida dá falta! Gol! E que golaço do Botafogo! Uma bomba do Marcos Aurélio aos 30 minutos do primeiro tempo! O Ronaldo é um bom goleiro, mas nessa ele não viu nem a cor da asa branca. Acompanha a repetição, que bomba! Bola com efeito na gaveta esquerda do gol de Ronaldo, por outro ângulo no show de imagens, sem chances para o goleiro do Vitória. Marcos Aurélio abre o marcador no barradão. Olha o Botafogo chegando, bola na ponta esquerda, digo, chegou, tem filtração, pode ser, Marcos Aurélio, a batida! Gol! E que bonito gol do Botafogo! De novo o Marcos Aurélio aos 23 minutos do segundo tempo! Num lançamento para a festa da colorida, torcida do Botafogo. Pequenina, mas presente, torcida do Botafogo. Olha só, vacilo mais uma vez da defesa, passe feito, tinha jogador dando condição. A chegada do Dico, ele encerca o jogo, toca curtinho com Marcos Aurélio, capitão ajeita com o pé esquerdo. Fuzina o Ronaldo e deixa dois jogadores do Vitória no chão. Ou foi mais? Três jogadores rubro-negros no chão. Foi cruel. Marcos Vinícius deixa escapar. Tá valendo. Marcos Vinícius entra na área, toca pra trás. Marcos Aurélio! Gol! 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 Do belo paraibano! Numa jogada de insistência do Marcos Vinícius pelo lado esquerdo, entrou dentro da área. Deixou o zagueiro na saudade, tocou pra trás. Quem tava lá? O maestro! Sexto no chão. O maestro! Obrigado.